Vou ficando de pato O papo é o seguinte É o FF Querida e sem constrangimento Ela é ladronada a porra toda Meu dog malvado Tudo no sigilo, na BR, no voado Abre o teto solar, abaixa o banco do carro Parecendo a louca no motel improvisado Pede pra eu bater, usa pra caralho O bigode fininho é os que te pegam ali Vou ficando de pato Que marque seu gostoso Vou ficando de pato Que marque seu gostoso Se o cabelo tá loiri Cento, cento por não vir Bigode fininho é cento, cento gostoso Bigode fininho é só que tudo no grelho Então vai Bigode fininho é só que tudo no grelho Soca, 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 soca Tudo, tudo, tudo no grelho Soca, 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 tudo, 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 tudo No grelho, então vai Ela dá, dá, dá Uma sentadinha Ela dá, dá Uma sentadinha Soca, 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 tudo, tudo Uma sentadinha Soca, soca, tudo, 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 tudo Uma sentadinha Tô ficando de pato Patote, patote, patote Gangsteak produziu Mais um, que sonho Tô ficando de patote, 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 patote Patote, patote, patote Tô ficando de patote Terela dona da porra toda Meu dog malvado Tudo no sigilo, na BR, no voado Abre o teto solar, abaixa o banco do carro Parecendo a louca no motel improvisado Pede pra eu bater Pensa pra caralho O bigode fininho é os que te pega de cá Tô ficando de pato Que marque seu gostoso Tô ficando de pato Que marque seu gostoso Oi, seu cabelo tá loirinho Cento, cento, por não vir Bigode fininho é cento, cento gostoso Bigode fininho e soca tudo No grelho, então vai Bigode fininho e soca tudo No grelho, soca, 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 soca Tudo, 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 tudo No grelho, soca, soca, soca Tudo, 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 tudo No grelho, então vai Uma sentadinha Ela tá Uma sentadinha Soca, 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 soca Tudo, tudo Uma sentadinha Soca, soca, tudo, tudo, tudo Uma sentadinha Soca, 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 soca